Eu não acho que eu tô perdendo o cabelo, eles estão migrando pra outras partes. Mostrar minha bunda aqui, vocês vão achar que é o que? O Lula fazendo discurso. Ele só faz merda mesmo. O Lula. Olha a maldade. Nosso presidente. Você tira a pessoa do ABC, mas não tira o ABC da pessoa. Sofreu um atentado, parece que jogaram um dicionário no carro dele. Olha só, o Lula, cara. Não sei. Cuidado porque... Peraí que a sobrinha do Lula veio no show hoje. Querida, olha, tem outras... Oi? Ah, você é uma radical do PT. Azar é teu, filha. PT, o nome já diz perda total. Fudeu. Não vou ficar aqui defendendo o Lula pra te agradar. Aliás, eu achava que o Brasil tava mudando, né? Roberto Jefferson tinha sido caçado, Maluf tinha sido preso, a Sandy foi comida. Eu tava otimista. Ponto G, também interessante. Que é uma coisa só que mulher tem, é misterioso, ponto G, onde fica esta merda? A fã do Lula não sabe? As mulheres não sabem. Mas quer que os homens descubram. Por que que é ponto G? Pra começar essa história. Deve ser G de GPS, eu acho que é isso que eu preciso ver. Ou G de Google, quem sabe lá se eu colocar entre aspas. Hoje, gente, eu só faço palestra em lugar chique. Zona puteiro aqui hoje, por exemplo. Sou dona de várias casas. Eu tenho aqui o Café Gozão em São Paulo, vocês conhecem. O Porramas também é meu. Porramas fecharam, eu sei. Mas logo vai abrir. Até porque os filhos das minhas colegas trabalham tudo em Brasília, eles dão um jeito. Oi, desculpa, esqueci da moça. O que é um problema, né, gente? Se você for ver bem, Brasília não tem esquina. Onde é que a mãe dos políticos trabalha?